A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje a bandeira tarifária que vai valer para o consumidor em janeiro de 2015. Para o próximo mês, a bandeira vai ser vermelha, o que indica um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Os valores valem para todo o país, menos para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, que virá na conta de luz, é possível saber as condições de geração de eletricidade no país. A cor verde indica boas condições de geração de energia e a tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela significa condições de geração menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha, que é a que vai vigorar agora em janeiro, indica condições menos favoráveis de geração de energia, com acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Com esse sistema, a ideia é fazer com que o consumidor faça uso de energia elétrica mais consciente, sem desperdícios. E para ter mais informações sobre as bandeiras tarifárias, basta acessar o site da ANEEL.